Precisa ser administrado para o povo e eu me sinto extremamente honrado, embora tenha vindo para o ABC já na cabeça da campanha, eu me sinto um cidadão batateiro, se eu não estou errado. É isso mesmo. Claro, e trabalharei e me unirei aos deputados de São Bernardo, independente do partido, para que a gente possa fazer o melhor por São Bernardo. Hoje, conversando com o prefeito Orlando, ele foi muito simpático, marcamos de nos falar e, sem dúvida, meu gabinete, meu mandato está à disposição também do ABC, em especial da cidade onde eu resumo hoje com a São Bernardo. E qual a sua relação com o ABC? Hoje a minha relação é muito intensa, porque ela é uma relação de pastoreio, de envolvimento, de estar com os membros da igreja, de estar visitando. Evidentemente, uma vez que você está visitando, você vê as dificuldades, você vê as carências, você vai no hospital, você vai no velório e você acaba se envolvendo com a ação social. Da região. Isso, sem dúvida, desperta em mim um desejo de trabalhar por essa região e é o que eu penso e é o que eu vou fazer. Tenho a certeza disso. E por que o senhor escolhe São Bernardo para morar? Na verdade, a escolha foi numa indicação da igreja, da convenção da igreja, para assumir a igreja de São Bernardo. Logo que eu assumi a igreja de São Bernardo, eu iria ter domicílio na cidade de São Bernardo, que é a sede da igreja onde eu presido executivamente, é lá em São Bernardo, no Taboão, na Avenida do Taboão. Então, eu lá que eu resido, fica muito mais fácil. E agora até para lá, eu era no Sumaré, fica muito mais fácil para cá. Porque eu ainda estou também me adequando. A impressão que eu tinha é que quando chegava em São Paulo, eu já estava em São Bernardo, mas eu já cheguei na Marginal, eu tenho mais 45 minutos para chegar em São Bernardo. E prioridades de projetos, o que o senhor pretende apresentar? Veja, eu diria para vocês o seguinte, eu estou chegando com muita responsabilidade certa do peso sobre os meus ombros. Eu diria ao pessoal, ao colega de vocês, que saiu daqui agora, que hoje há muitas ações, há muitos braços que precisam ter trabalhado. Entre eles, ação social, saúde, educação, ver as prioridades que existem em São Bernardo. Deputado, o senhor sabe todas? Claro que não. Eu estou chegando, eu estou tentando identificar. E nas que eu identificar, também favorecendo o nosso ABC, eu quero estar fazendo. Claro, é uma equipe técnica, nós vamos trabalhar. Será um mandato dinâmico, eu diria para vocês. Por favor, tragam demandas e a gente está aqui à disposição para poder atendê-lo. Tenha certeza que isso. O senhor pretende trabalhar como com a bancada regional? A bancada da ABC, que são 10 deputados, como o senhor, é a maior aqui da Alesp. E aí a gente tem as duas pautas importantes a serem trabalhadas lá. Uma é a questão da linha 20, do metrô, que o governador falou bastante, mas tem uma disputa aí se vai fazer Guarulhos ou se vai fazer a adição que chega em São Bernardo. E outra questão é a privatização da Sabesp, que alguns deputados são a favor. Outro ponto. Como é que você vai trabalhar essas pautas? Veja, a questão do metrô tem a ver com, acima de tudo, com mobilidade, tem a ver com transportes. Eu acho que é uma questão que precisa servir isso com muito carinho. Eu, evidentemente, se eu estou lá, eu vou defender a minha região. Eu vou trabalhar para que São Bernardo seja privilegiado nessa ação junto ao governo. Me unirei a esse grupo de deputados do ABC para que a gente possa direcionar o que é melhor para o ABC. Então, tem aí a minha palavra que nós vamos trabalhar em cima disso, dentro daquilo que for desenvolvido no dia a dia. Outra prevenção da Sabesp, veja que isso já é uma polêmica estabelecida na casa, entre tantas outras coisas. Eu acho que é um assunto que precisa ser estudado, visto com carinho, ouvindo o governo, ouvindo aquilo que precisa ser direcionado. E eu me posicionarei, tenho a certeza disso, mas um pouquinho mais de cuidado dentro daquilo que vai ser estudado para que seja o melhor. Obrigado.